Então, se for fazer algo por alguém, dar alguma coisa pra alguém, não dê algo que nem você usaria, que nem você comeria, entendeu? Se for pra fazer algo por alguém, faça algo que você faria por você. Não, isso aqui eu comeria. Então, tome. Isso aqui eu usaria. Então, tome. Então, assim, pra dar miserabilidade, não sei se esse palavra existe, pra dar lixo ao povo, pra dar carniço ao povo, pra se sentir melhor, porque fez uma boa ação, isso não é boa ação não, meu amor, viu? Isso é ser bozeira. Então, quer fazer alguma coisa pra alguém, faça bem feitinho. Nem que seja o mínimo, sabe? Mas faça bem feitinho, porque, meu amor, as graças de Deus que vêm pra sua vida, você não faz ideia. Tô aqui pra provar. Ah, por que o carlinho está aí? É porque ele é mais engraçado? Não, que engraçado. Isso é engraçado de quê? Isso é mal-humorado pra cacete. Isso é engraçado de quê? Isso é esforçado. Diferente. Esforçado, corro atrás. Tenho princípios. Não todos, porque também é foda, mas tipo assim, a maioria deles, os que importa, eu tenho. Primeiro mandamento. O rapa e mãe. Primeiro, honrar o rapa e mãe. Não falar sobre o nome de Deus, nem vão. Eu fico assim, trancadinho. Porque eu fico besta, como tem gente que usa a torta e a direita ao nome de Deus, a credibilidade de Deus pra conseguir se beneficiar com as coisas. Oxe, Deus me livre, amigo. Eu temo o pai. Eu temo o pai. Eu vou estar usando não. Usa as minhas palavras, o que eu sei, o que eu acredito. Por isso que ele sente. Energia é uma coisa que você não mente. Pode falar o que for, mas energia não mente. Olhar, olho no olho. Isso aqui, ó. Você não mente, não. Pois, ó, o ano tá acabando. Dá tempo pra ser uma pessoa melhor. Dá tempo. Dá tempo pra o ano que vem Jesus fluir na sua vida de verdade. Agora você continuar com invejinha, com piquenês, sabe? Com esse deboche, essa debochada. Tá tendo... A conta tá boa, minha filha? Tá tendo dinheiro pra pagar as contas? Porque deboche não paga a conta, não. Vá na onda. Vá na onda. Deboche sabe o que faz? Perder pessoas, querido. Pessoas. Não tem paciência pra deboche. Gente honesta, gente que pode abrir portas na sua vida, gente que pode fazer uma ponta entre você e alguma coisa boa, não tem tempo pra debochinho. Não tem paciência pra gente sarcástica. Não tem paciência pra gente que se acha melhor do que os outros. Não tem. Gente que abre portas, aqui tem a chave na mão de abrir portas, ela vai olhar no fundo dos seus olhos, ela só vai fazer alguma coisa por você, se você merecer. E mesmo você achando aí que você pode fazer coisas pela maldadezinha, uma hora você quebra a cara de um jeito que eu não sei explicar. Então ainda há tempo. Por todo o amor que eu sinto por você, ainda dá tempo. Dá tempo de você se tornar uma pessoa melhor. Tá aí o Natal. Entenda que é renascimento de Jesus Cristo. Ressuscitou! Ele simplesmente ressuscitou! Aí você vai com a maquinha, você é fã de quem? Eu sou fã de Jesus Cristo, amor, que ressuscitou. Depois eu tenho sido crucificado com um bando de filha da puta, cebosos, nojentos, pra livrar os nossos pecados. Olha! Aí eu vou dizer. Então quer seguir, quer seguir um exemplo fantástico o de Jesus Cristo. Ponto. Que é nele que se chega ao pai. Do nada eu fiz um culto aqui, mas é o que eu sinto. Quando eu der pra falar, eu falo. Então eu sou muito grato, sou muito grato, sou muito grato pela vida de vocês. Desejo do fundo do meu coração, do fundo da minha alma, que cada girassol meu aqui floresça, ainda mais no ano que vem. Entendeu? Que acredita em si, que chacoalhe, sabe? Que entenda, que se fica olhando pro quintal do vizinho, o seu não vai florescer. Que esqueça as besteiras, esqueça as pequenez, esqueça as coisinhas que só travam a sua vida. Perdoe, mesmo que você não esqueça. Perdoe. Mesmo que você não esqueça. Perdoe. Se você, se uma pessoa sai da sua vida e você continua conectada a ela, falando mal dela todos os dias, significa que ela não saiu, ela está morando dentro de você. E a sua vida trava. Porque a bela continua. Porque no fim das contas, ninguém está nem aí. Ninguém liga pros seus problemas. Então se torna a pessoa melhor. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.